Olá seguidores do Vajata Notícias, hoje eu estou aqui no Açú de Arara 20 de abril nessa quarta-feira para falar quanto ele aumentou e quanto falta para ele sangrar. O Açú de Arara aumentou neste ano 3 metros e 7 centímetros e falta para sangrar 84 centímetros. Veja a imagem. Você de qual cidade pode estar olhando no Açú de Arara? Rerutaba. Rerutaba? É. Torcedor do Ceará, viu, Manoel? Não, torcedor do Fortaleza. Torcedor do Fortaleza, rapaz. O Manoel aqui, nosso repórter que é. O quê? Torcedor do Ceará. Fiz bom, Manoel? É. Pronto, vamos mostrar aqui o Açú de para vocês de todo o Brasil através do Vajata Notícias. Eu já estou aqui na galeria do Açú de Arara. Olha a beleza para vocês de como é bonita. Siga a gente no YouTube Vajata Notícias. Veja as imagens. Vajata Notícias Tchau.